Eu que menti, você é um mentiroso, você é um sujeito ingrato, você não tem vergonha na cara, sonegador, além de tudo você é sonegador, caboclo, você não deu nota pra mim, você é um mentiroso, um ingrato, e você Milton Leite, você é um ingrato, você é um mentiroso. Que alguém na internet te confundiu falando que é coisa de Lula, Bolsonaro, e falou ah, o teu presidente te confundindo com o Milton Neves, e aí você respondeu, você falou assim, meu presidente, que negócio é esse, não sei o que, aí depois que você soube que o cara tava te confundindo com o Milton Neves, você falou assim, isso é, me confundir com esse sujeito aí é ainda mais complicado e tal, não lembro exatamente a palavra que você usou. E aí nisso, eu lembro que começou a surgir um monte de matéria porque o Milton Neves respondeu. O Milton Neves falou que vocês trabalharam junto na Jovem Pan, que você pediu pra ele pra fazer anúncio na época, que você era ingrato, que não sei o que, e aí depois o assunto morreu, eu nunca te vi comentar sobre esse assunto. Qual que é a tua relação com ele e o que de fato houve nessa, nesse entrevista? Não, na verdade é assim, hoje eu não tenho relação nenhuma com ele, faço questão de não ter. Quando a gente trabalhou junto na Jovem Pan, efetivamente fiz algumas coisas pra ele comercialmente, porque ele é um vendedor de anúncios, né, ele tem uma agência de publicidade, e só que assim, ele é o tipo da pessoa, e nem vou falar muito sobre ele porque amanhã ele vai escrever me matendo pau em mim também, enfim, ele é o tipo da pessoa que tudo o que ele faz ele acha que ele tá te ajudando, ele tá te favorecendo, ele tá te tirando da lã, e não é nada disso. Ele me agenciou pra fazer comerciais, eu fiz os comerciais, ele recebeu dele, eu recebi o meu ponto final, né? Então não houve nenhuma ajuda extra da parte dele pra eu fazer aquilo. E me arrependi, inclusive, porque eu acho que naquela época eu não devia ter feito comerciais, como acho que hoje eu não devo fazer comercial. E foi isso, e vira e mexe, ele aproveita e dá uma porrada em mim no jornal, nas colunas que ele tem, na rádio, enfim, agora acho que nem sei se ele ainda tá em rádio, mas ele vivia falando mal de mim em rádio, vivia falando mal de mim nas colunas dele, e pode falar mal, não tem nenhum problema com isso. Mas é uma pessoa com a qual não me relaciono e não quero me relacionar, não tenho nenhum problema em falar sobre isso e não tenho interesse mais em ter aproximação com ele. Você é um cara que não tem muita paciência pra rede social, né? Eu cheguei a ler você comentando sobre haters e tal, que você saiu do Twitter, né? No Instagram você nem comenta muita coisa também. É, na verdade, as redes eu uso basicamente pra divulgar as coisas que eu faço, meus caras. O Twitter, na época, quando eu entrei, aquilo é uma terra de ninguém, né? Aquilo é uma carnificina, né? Porque as pessoas batem lá sem medo, que é um pouco também o Instagram. Só que agora eu mudei um pouco de posição, né? Naquela época do Twitter eu ainda brigava com as pessoas, eu batia a boca e tal. E faz muitos anos que eu não tenho Twitter, muitos anos. No Instagram não, eu vou lá, bloqueio e acabou, entendeu? E não tenho interesse nenhum em ficar só porque eu quero ter mais seguidores. E não é esse o meu objetivo ali. Basicamente eu divulgo as minhas escalas e quando o sujeito entra lá e fala mal de mim, ou fala mal de alguém, ou xinga, é muito comum entre torcedores de futebol as piadinhas homofóbicas, né? Ah, porque o São Paulo é bambi, é porque o Corinthians é galinha, porque não sei o quê. Eu vou lá e bloqueio, não quero nem saber, não tenho nenhum problema com isso. Eu bloqueio dezenas de pessoas todos os dias. Eu tenho basicamente o Instagram e tenho uma página do Facebook, que é uma fanpage, como eles falam, né? São os dois lugares onde eu tenho uma outra página do Facebook, que é só para quem eu conheço. Então qualquer movimentação nesse sentido que tem, eu vou lá e bloqueio. Não quero nem saber, não tenho... Minha preocupação é não aumentar o número de seguidores. Eu quero para aqueles que gostam de mim saibam o que eu estou fazendo, eventualmente dou ali uma opinião ou outra, mas nada além disso. Muito obrigado pelas palavras, viu? Porque eu fico feliz, porque vocês são moleques, me perdoem. Claro. Porque eu tenho 72 e a Marília me falou, entendeu? De vocês. E o Milton Leite veio aqui mentir. Você é um mentiroso. Você é um sujeito ingrato. Você não tem vergonha na cara. Só isso, por enquanto. Tá bom. Mentiroso. Tirei esse cara da sarveta. Largou da mulher e arrumou uma outra, dizendo que era a mulher da vida dele. Uma porta da rádio. Eu falei, pô, mas você está trocando nove por um. Porque nas festas de fim de ano da Jovem Pan, sempre ele estava lá com a esposa dele, acho que de Jundiaí, loira, bonita, inteligente, muito educada, e duas meninas lindas. Pode ser até um menino, vai, mas duas loirinhas ou dois lourinhos. Aí eu falei, cara, você tem uma família maravilhosa. Não, encontrei a mulher da minha vida. Ela podia... Eu salvei esse cara, porque eu arrumei publicidade num programa dele que não constava a publicidade. Dobrei o seu tuto. Falei, olha, está largando a mulher. O seu tuto é o dono da Jovem Pan. E ele vai pegar mal para a nossa Jovem Pan. Porque a ex-mulher, se é que era ex, né? Não sei como é que aconteceu. Vai entrar na justiça contra ele. Aí vai sair no jornal, apresentador da Jovem Pan, processado, não sei o que. Vai pegar mal. Porque não contemplava merchandising no show da manhã. Não. Muito bem. E ele desesperado. Chorou no meu ombro. Chorou no meu ombro umas quatro vezes. Pagava para ele. Sonegador. Além de tudo, você é sonegador, caboclo. Você não deu nota para mim. Você não deu nota para mim. Declara no imposto de renda enquanto é tempo. Tá bom? Porque eu tenho os recílios todos. E o sujeito vem aqui, nesse ambiente tão amigo, para mentir. Milton Leite, você é um mentiroso. Um ingrato. Entendeu? A Rede Globo tem que conhecer melhor o senhor como eu conheço. É, o Fernando Vieira de Mello. Eu sou um sujeito grato, cara. Porque a gratidão é a primeira virtude do homem, mas todas as demais. E você, Milton Leite? Você é um ingrato. Você é um mentiroso. Me processa. E quando eu pagava ele, muitas vezes a gente depositava direto na conta dele. Ele está devendo até hoje. Eu acho que foram uns dois anos. A nota fiscal não deu. Sonegou o imposto de renda. Sonegador. Eu tenho meus inimigos aí por inveja. Mas esse cara foi por mau caratismo. Mentiroso. Sem vergonha. Vem aqui com esses meninos que estão começando. Para falar mentira, cara. E eu assisti isso aí. Agora você tem que escutar no mesmo... Como é que é isso? Direito de resposta, né? Você não presta em relação ao que o senhor fez comigo. Mentiroso. A Rede Globo tem que saber disso. Você é sem vergonha. Você não é sem vergonha. Você foi sem vergonha. Entendeu? Aliás, eu ouvi ele na televisão ontem. Ele estava com a cara meio murcha, sabe? E esse cara... E ele era bom profissional. E virou um bom narrador, entendeu? Pelas mãos do Milton Neves. Eu estava com o Soututa conversando. Porque o Soututa não recebia ninguém no gabinete dele. Toma da Jovem Pan. Lá vivo. Ele ficava ali parado no meio da redação. É o andar inteiro. Igual eu, que tem quatro andares lá. E aí, esse sujeito, ele passou. Eu estou em pé com o Soututa. E ele passa para ir ao banheiro. Eu falei, Soututa, eu não estou aguentando. Eu tenho que ir na Afto, no Campeonato Paulista, agora de 90, depois de 91 também. Toda quarta e quinta. E sexta-noite, sábado à tarde, futebol de salão no Presidente Ciro, o ginásio, lá na Zona Leste. Pelo amor de Deus, vamos arrumar um outro cara. Mas o que você sugere? O Milton Leite, ele é eclético. Vamos botar ele. Na estreia dele, no ginásio do Presidente Ciro, ele ia transmitir, repito. Cris Vadios versus... Acho que Bordom. Cris Vadios e um outro time. E ele estava nervoso demais. Falei, vamos inverter. Vou repetir o que eu falei. Vamos inverter. Eu narro esse jogo ruim aí. E você fica de comentarista para você pegar a embocadura. Deus te pague. Deus te pague. Porque ele é muito chorão, sabe? Lágrimas de crocodilo, de mentiroso. Aí veio o jogo de fundo. Ele pegou Corinthians e Palmeiras, comentários de Mário Travalini e Emerson Leão. Quando terminou, ele me abraçou agradecendo, chorando. Seu mentiroso. Me abraçou, chorando. E quando ele ia pegar dinheiro lá no meu escritório, no terceiro andar, que hoje tem uma advogada que é meio que linda lá, a Gislaine Nunes, esse sujeito, quando entregava o cheque para ele, eu depositava, ele ia lá chorar de agradecimento. E você tem aqui mentir, seu sem vergonha. Mentiroso. Mal agradecido. Quero que você vá para o inferno. A Rede Globo tem que conhecer o teu caráter. Porque você foi mau caráter comigo. Vem mentir para os meninos aqui. Fracassado. É isso. Fiquei aqui para falar desse cara. Porque, pô, você ajuda. Ah, eu consegui quatro colchões. Quatro colchões concorrentes. George Nicole, Hortocrim, Hortobon e outro da Atlântica Móveis e Decorações. Ele fazia quatro merchan por dia. E rigorosamente eu pagava ele. Nunca aceitou nota fiscal. Sou negador. Sou negador. Mal agradecido. E o cara simplesmente agora vem aqui na televisão falar mal de mim, cara. Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu fiz é bem para muita gente. Sem vergonha. Você é sem vergonha. Viu seu mentiroso? Milton Rodrigues Leite. É o pior cara que eu conheci na minha vida. Eu tenho minhas polêmicas aí. Entendeu? Mas igual esse. Eu odeio de comer, pô. Eu pagava para ele. Ele chorava no meu escritório, no terceiro andar, que hoje lá é alugado para Gislaine Nunes, uma grande advogada. Vamos para o Poder Judiciário? Seu covarde! Vamos para o Poder Judiciário. 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 Vamos para o Poder Judiciário.